Aqui a alegria passa E os dias correm tão depressa O tempo é cruel e ingrato E a morte será sempre o fato Mas quando eu encontrar o rei Tudo vai se esclarecer Todas as questões eu vou entender Que felicidade é breve Com alguma fruta o ar tão nervoso Saudade que machuque e aperta Vazio que nunca se completa Mas quando eu encontrar o rei Tudo vai se esclarecer Todas as questões eu vou entender Tudo novo então se fará Vem Senhor, sem mais demora Minha alma aflita E ansiosa espera Vem depressa Vem agora Vem agora Esse é o meu amor E oração sincera Ora vem Senhor Já é hora A quem que corre sempre Cansar Cansar E quem espera nunca Alcançar Alcançar E vão se lutar E vão se lutar Se insistir Se sobreviver Se resistir Mas quando eu encontrar o rei Tudo vai se esclarecer Todas as questões Todas as questões Eu vou entender Tudo novo então se fará Vem Senhor, sem mais demora Minha alma aflita E ansiosa espera Vem depressa Vem agora Vem agora Esse é o meu amor E oração sincera Ora vem Senhor Já é hora Não é o meu amor 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 Não é a única Só alegria Faz sei semança Não mais se derramar Não mais separação Não mais se derramar Não mais se derramar Vem, Senhor, sem mais demora Minha alma frisa e ansiosa espera Vem de pressa, vem agora Esse é o meu amor e oração sincera Ora vem, Senhor, Jesus Ora vem, Senhor, Jesus Ora vem, Senhor, Jesus Ora vem, Senhor, Jesus Já é o meu amor e oração sincera Ora vem, Senhor Já é o meu amor e oração sincera Já é o meu amor e oração sincera Já é o meu amor e oração sincera Dizendo